o que você diz para esse pessoal que acusa quem é de direita, quem é conservador, liberal, que defende o conservadorismo que defende menos Estado menos intervenção estatal na vida das pessoas menos regulação na economia uma economia mais livre mais poder para o indivíduo poder mais descentralizado nos municípios, enfim quem continua no mesmo lugar ideológico que sempre esteve defendendo tudo que sempre defendeu e é chamado de traidor o que você fala para essas pessoas? Olha, Alexandre Borges se segura aí aqui só vou puxar de cabeça vou puxar de cabeça algumas ocasiões em que eu traí o Brasil das traições que eu fiz de como eu traí a direita eu traí o Bolsonaro e traí o Brasil o que eu fiz para trair o Brasil traí o Bolsonaro, traí os liberais traí os conservadores eu criei uma empresa estatal eu nomeei um petista para a Procuradoria-Geral da República eu dizia que bandido tinha que se fuder e acabou e aí eu fui pedir eliminar a habeas corpus para o Gilmar Mendes para salvar meu filho eu dizia que o Supremo era uma corja que estava interferindo nos outros poderes que tinha que fechar e não sei o que não sei o que lá indiquei um ministro que defendeu reeleição de presidente do Congresso Nacional a despeito da Constituição indiquei o ministro para o Supremo o ministro contra a Operação Lava Jato dizia que ia deixar a economia para os liberais não sei o que não sei o que lá aumentei gasto público criei estatal dei banco estatal dizia que ia privatizar a banca dei banco estatal para o Centrão dizia que não ia ter negociata eu dizia quando eu estava em campanha Alexandre Borges eu dizia que não era para votar nos meus concorrentes porque meus concorrentes tinham uma coligação gigantesca e que eles não iam governar eles iam entregar tudo na mão do Centrão depois que eu ganhei a eleição eu fiz o que? eu entreguei ministério de telecomunicação tem um pânico tem uma participação dele no pânico que ele fala isso textualmente eu me lembro perfeitamente disso exato agora apoiei 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 e fiz todos meus deputados votarem na primeira eleição para presidência da Câmara no deputado Rodrigo Maia meu deputado Rodrigo Maia e mais agora para o segundo biene eu estou apoiando quem? Arthur Lira Arthur Lira o cara denunciado no Petrolão no quadrilhão do PP vamos lembrar o escândalo do Petrolão era PT PP MDB depois que eu falava muito sobre combate à corrupção sobre lava jato depois que eu me elegi o que eu fiz agora eu quero apoiar o Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados um homem de direita mais de direita que Arthur Lira nesse país mais liberal mais conservador que Arthur Lira só o Roberto Jefferson que vai nos proteger vai nos proteger da vacina satânica vacina satânica o Bill Gates é o demônio e tal ou então que a vacina muda o seu DNA não é isso? porque o RNA muda o DNA mesmo porque a gente tem um DNA puríssimo somos praticamente arianos aqui no Brasil que o nosso DNA foi modificado por uma vacina enfim Alexandre Borges é ridículo é ridículo o cara que é essa altura do campeonato você imagina você tocou no assunto da Lava Jato esse outro ponto interessante aquela turma que a gente chamava de Lava Jatista que a grande motivação de envolvimento na política era pela Lava Jato hoje como é que essa pessoa se sente olhando um governo que trata o Moro como inimigo o Moro saiu e é tratado como inimigo e o Arthur Lira se sente à vontade o Ciro Nogueira se sente à vontade Arthur Lira entra na sala da presidência aperta a bunda do presidente pede vídeo selfie para a esposa para o filho agora é alegria é festa que botou Augusto Aras na PGR enfim exato aliás por falar em Augusto Aras na PGR Alexandre Borges Augusto Aras fez uma convocou uma licitação para que os procuradores da República tivessem uma sala privativa no aeroporto de Brasília para eles não precisarem se misturar com os mortais eu consegui hoje aqui ó um furo jornalítico para você Alexandre Borges eu consegui hoje consegui hoje na Justiça entrei com a ação popular contra essa medida do Ministério Público para ter uma salinha reservada para o Procurador da República e a Justiça concedeu primeiro porque não tem previsão orçamentária ilegal segundo porque não existe nenhuma prova de nenhuma ameaça contra nenhum Procurador da República eles só querem furar fila e aí a ordem do Procurador Geral da República nosso grande Procurador Geral da República amigo do Genuíno um cara que é muito fã do combate à corrupção do lavajatismo e o Cássio Nunes Marques no STF esse aí nem se fala um legalista um constitucionalista de respeito é um cara que diz o seguinte olha pode ir reeleição para o presidente do Senado não pode ir reeleição para a próxima legislatura não pode ir reeleição para essa legislatura para o presidente da Câmara porque não apoia o atual presidente da Câmara mas pode ir reeleição para o presidente do Senado nessa legislatura mas na próxima não vai poder para os dois apesar da Constituição de ser o contrário que não pode nem nessa nem na outra enfim é uma esculhambação completa é um negócio triste